Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de hoje que eu vou estar ensinando vocês a trocar o pack de som do Crossfire Então, antes de começar, só quero estar dando os créditos ao meu mano Clive, o canal dele vai estar aqui na descrição Ele que me ensinou a colocar e trouxe todos os arquivos aqui pra mim estar trazendo o vídeo pra vocês, fechou? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o link da descrição, vai baixar aqui o pack de som Após isso, você vai extrair aí e vai abrir a pasta Aqui na pasta, vai estar disponível atualmente, tá? A voz do Crossfire China e do Crossfire NA Consequentemente, assim que eu conseguir arquivos de outros Crossfires, eu vou estar atualizando o link de download Pra não ter que ficar fazendo outro vídeo pra vocês, assim como eu fiz aqui o Mark, fechou? A única coisa que vocês vão fazer, vai estar abrindo a pasta aqui, copiando a pasta rés Abrindo o local de arquivo do seu Crossfire Caso você não tenha aqui o Crossfire na sua área de trabalho, você vai aqui em meu computador Descolocar o C, arquivos de programa X86, C8 Games, Crossfire Achou a pasta? Clica no botão direito, colar, substituir todos os arquivos e pronto O pack de som, referente a região que você escolheu, já está instalado no seu Crossfire Lembrando, rapaziada, o pack de som, ele não é alterável como antes Então não adianta você vir comentar Gente, não tem como mais fazer isso, tá bom? O pack de som, ele é padrão por cada região do jogo Então, ou seja, vai alterar apenas arquivos padrões do próprio Crossfire Personagens padrão, por exemplo, como o Size ou como alguma boneca de ZP Que não tenha um pack de som específico para ela A voz ainda assim vai continuar padrão como todos nós conhecemos Então, personagens VIPs vai funcionar O Ops, por exemplo, vai funcionar Então, são esses personagens que tem seu próprio pack de som específico Que vai estar sendo alterado, ok? Caso o seu time esteja utilizando boneca VIP, alguma coisa do tipo Jogar uma granada, jogar uma smooth, jogar qualquer coisa Você vai estar ouvindo o pack de som, por exemplo, chinês ou da Norte América, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido isso E não comentem aí embaixo Pãozinho, eu alterei e não funcionou É por conta disso Então é isso Obrigado pela atenção de todos Tamo junto Fiquem todos com Deus e até mais Finalização? Eu vou te ver com você. Obrigado.